Pessoal, bom dia! Meu nome é Rodrigo Palermo, eu sou responsável aqui pelo espaço da indústria de confecção. Estamos nos últimos ajustes aqui. Aproveita que ainda dá tempo de vir. São quatro dias e você vai poder curtir muito o nosso espaço. Vamos ver? Aqui dentro, ó, estamos terminando, finalizando aqui todo o nosso espaço. Está muito bacana. Aqui você vai ter muita oportunidade de aprender informações sobre a gestão dentro da parte da indústria de confecção, as boas práticas, como empreender, como iniciar seu negócio. Desde uma pequena confecção, crescendo, chegando numa facção, fornecendo para grandes varejistas. É uma grande oportunidade e a gente tem muita coisa bacana para mostrar nesse espaço aqui. Então, venha para a feira e venha aproveitar aqui se você gosta do segmento, se você gosta de se identificar com a parte da indústria de confecção. Tem muita oportunidade aqui, é uma parceria do Sebrae com o Senai. Então, tem muita coisa bacana para a gente te mostrar. Pode vir para a feira.